Eu estava lendo logo de manhã as notícias nos jornais, as manchetes e de repente me veio ao coração um texto bíblico do livro de provérbios. Qual que é o texto de provérbios? O texto diz assim, Quem procura ficar rico por meios desonestos, põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno, vive mais, é mais feliz, vive melhor. Provérbios capítulo 15, versículo 27. Mas gente, imagina, esse texto, mais de dois mil e trezentos, quatrocentos anos. Você lê e você fala, nossa, mas é a nossa realidade no Brasil de hoje. Esse texto, o livro dos provérbios, me veio à mente, inspirado na realidade do nosso país. A desonestidade, ser desonesto faz mal a quem pratica. Mauá, pode acreditar. Faz mal aos que também se beneficiam indiretamente, aos familiares. Pensando nesse versículo bíblico, eu quero partir de dois pensamentos de um outro grande santo da igreja, Santo Afonso, ele dizia assim, O nosso coração não pode viver sem amar. Ou ama as criaturas, ou ama o Criador. Se desapegarmos nosso coração dos afetos às coisas da terra, imediatamente o amor de Deus toma conta desse coração. Mas é preciso deixar tudo para conquistar tudo. Portanto, gente, a nossa preocupação deve ser procurar a Deus e as coisas que são de Deus. Livra o seu coração de qualquer apego àquilo que não é de Deus, sabe? Feliz quem pode dizer, Jesus, por amor a você eu deixei tudo. Você é o meu único amor, você me basta. Quando o amor divino toma posse totalmente de uma pessoa, diz Santo Afonso, ela por si mesma, com a ajuda da graça, procura despojar-se, procura se libertar de tudo aquilo que não é de Deus. Porque a partir daquele momento, ela quer só as coisas que são dele. E Santo Afonso concluiu de uma forma muito bonita. Ele diz assim, Senhor, eu prefiro ter você a tudo ou mais. Saúde, riqueza, dignidade, honras, louvores, aplausos, ciências, consolações, esperanças, desejos. Eu quero somente ter você, Senhor, nada mais. Que Deus seja o nosso tudo e tudo teremos de Deus. Está claro? É, como eu estava pensando, né? O texto é atual mesmo, né? Nossa! Não é? Depois diz que a palavra de Deus não funciona. E é para hoje, né? E é para hoje. Impressionante. Parece por encomenda, né? É totalmente para hoje, né? Diante de tudo que nós estamos enfrentando, estamos vendo no Brasil, né? A gente não pode ficar a par dessa situação, porque é uma coisa muito grave, né? É um texto totalmente atual. Então, a palavra de Deus realmente, ela é viva, né? Ela é vida para nós, né? Não tem como a gente caminhar nessa vida longe da palavra de Deus, né? E eu estou notando que desde o início do programa, a palavra que mais, o centro da sua mensagem, que mais se repetiu foi desapega. Desapega. Foi desapega. Desapega de si, desapega das coisas para encontrar a Deus. E é interessante, Adolfides, porque em 95 eu tive uma estafa. E dali começou uma tendência também para depressão e tal. E é interessante, porque normalmente quem vive essa situação está tão centrado, apegado em tentar resolver os problemas de tudo e de todos ao seu redor, não desapegou. E quando não se sente capaz, começa a perder as forças por completo e afundar em si mesmo. É interessante. A gente muitas vezes se coloca, a gente quer resolver tudo com tanta perfeição e a gente se coloca como salvador e nós não somos o salvador. E aí a gente não consegue mais dar conta e começam essas crises que a gente nem sabe como começou. mas vem a solução a partir do desapego. Não só material, mas esse desapego da alma, né? Tanto Santo Afonso, quanto a palavra... Quanto Santo Agostinho. Quanto Santo Agostinho. Falando do desapego. É interessante. Se a gente silenciar para valer e buscar, de fato, ficar a sós, a gente vai encontrar uma companhia. Ô, Glória, estava pensando agora que, enquanto ouvi essas reflexões bonitas do Laércio, às vezes a gente se apega com coisinhas tão bobas, né? Uma opinião, por exemplo. Não, é aquilo. A dificuldade de... Desapega. Ouve aquilo que o outro tem a dizer. De repente, o outro tem alguma coisa a acrescentar ao meu jeito de pensar. Estou só citando uma coisinha que, às vezes, é uma bobagem. Não porque eu acho que isso é o mais bonito. Você acha que isso é o mais bonito, mas, sabe, não necessariamente... Isso aí é uma lei universal. Algumas coisas a gente não pode abrir mão. Valores, por exemplo. A gente falou agora aqui de corrupção. Esse é um terreno que, uma vez que você entrou, para sair, meu filho. Muito difícil. Não é? Porque uma coisa vai puxando a outra. Claro. É como mentira. E você vai se apegando também às pessoas, né? E isso, quem me dá suporte. É, exatamente. Só que aí... Vai fazendo concessões ali, né? Isso. E um amigo meu me disse assim... Eu ouvi isso. Inclusive, é um apresentador de televisão. Não vou dizer o nome dele, mas, assim, todo mundo acha que ele é, assim, muito safado. Mas ele, assim, quem conhece, na profundidade, é alguém de muitos valores. Então, ele me disse assim, Dalsídez, deixa eu te confessar uma coisa. Eu sou fiel à minha mulher. Embora as pessoas, assim, nem acreditem muito, mas eu sou. Eu falei, é mesmo. Que bom saber isso. Que bacana saber isso. Ele disse, mas por dois motivos. Um deles é porque eu acho que esse é um valor. E o segundo, porque vida dupla dá muito trabalho, Dalsídez. E eu achei de uma sinceridade tão bonita. Porque uma coisa é porque, assim, eu quero. É um valor. Mas o segundo, olha, dá muito trabalho. É mentira aqui. Mentir dá trabalho. Depois você tem que ficar preocupado o tempo todo pra, assim, se lembrar da história. Mas a história vai embora. Ela foge da sua cabeça. Dalsídez, eu e o Laércio, nós já apresentamos um programa na madrugada também. E eu me lembrei de um casal que veio no programa e que ele tinha uma vida dupla dessas. E ele, no programa, ele contou o testemunho dele, né? Quando a mulher descobriu. E tudo que ele fazia pra viver essa vida. E, assim, foi diferente. Pô, o cara, assim, ele tinha uma inteligência. Porque eram tantas manobras. É muita energia, né? Muita energia que ele perdia naquela situação. E dinheiro. Mas o que aconteceu? Olha, perdia energia. Cansou. Perdia dinheiro. Perdia tudo. Ele se cansou. Ele não aguentou mais. Ele não aguentou. E aí ele pegou e falou, olha... Depois de anos ele não aguentou mais. Ele não aguentou. E eles viveram aquela palavra, né? A verdade vos libertará. Exatamente. E os dois, como casal, conseguiram superar isso tudo. Mas é isso que você falou. Dá muito trabalho viver essa vida dupla, essa mentira na vida. Porque você acaba se escondendo de tudo e de todos, né? A Glória tá falando e eu tô imaginando assim. Você que tá me acompanhando agora e tá dizendo... Mas ela tá falando exatamente a situação... Eu tô cansado. Ô, Dalsides. Eu tô cansado. Se a Glória pudesse ouvir agora, eu tô cansado. E esse desejo que você tá sentindo agora de, assim, colocar um ponto final, colocar um basta... Chega. Sabe? Chega um ponto na vida que a gente diz... Não, não. Sabe? Desapego. Deixa pra trás. Isso eu não quero mais. Eu preciso andar pra frente, sabe? Eu tive uma situação muito interessante, que foi aquele voo, alguns anos atrás, decolando em Nova York. E na cabeceira da pista, o avião pegou uns gansos que estavam... E perdeu os dois motores e começou a cair. Sete minutos de voo durou. E ele tinha uma capacidade grande como piloto, porque ele treinava muitos planadores e ele planeou e desceu sobre o Rio Hudson. Lembra? Salvou todo mundo. E eu vi um dos sobreviventes testemunhando na internet, no YouTube, eu vi. E ele dizendo que naqueles cinco, seis, sete minutos, passou a história dele, o executivo, passou a história dele diante dos olhos. E ele pensando em tudo que ele perdeu e tudo que ele poderia fazer se ele tivesse uma nova chance. E a partir daquele acidente, que acabou sendo uma salvação pra ele, ele falou, olha, eu nunca mais perdi uma reunião de escola das minhas filhas. Eu nunca mais perdi uma festinha delas. E ele falou, eu não quero mais ter razão. Eu não brigo mais com a minha mulher. Eu quero é ser feliz. Eu achei tão legal. Que lindo isso. Ele falou assim, não importa mais ter razão. Isso é pequeno demais. Na hora que a gente vê tudo se esvaindo... A Glória teve um câncer em 2006. Quando a gente vê os projetos todos se esvaindo pelo vão dos dedos, você fala, O que que é essencial, né? O que que fica? O que que fica? O que que eu tenho? É. Né? E aí eu achei muito bonito, porque ele disse isso. Eu nunca mais briguei. Eu não brigo mais com a minha esposa. Eu não quero ter razão. Eu quero ser feliz. Que lindo. Eu quero curtir cada momento. Olha, uma madrugada muito especial. Mas muito especial. Eu vou falar agora com a Dirce. A Dirce... É... Dirce... D'Ambrosio? D'Ambrosio Salmavi, de São Paulo. Vamos falar com ela agora. Dirce, bom dia, meu anjo. Bom dia. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem? Tudo bem comigo. Graças a Deus. Já tô sabendo do seu trabalho como voluntária. Bom dia, Darcy. Que prazer falar com você. Tô muito alegre. Ô, meu anjo. Tudo bem? Graças a Deus. Eu tô muito feliz hoje. Eu também tô muito feliz de poder falar com você. Já tô sabendo que é voluntária em hospital com crianças com síndrome de Down. Faz crochê pra doação. Enfim, tem mil coisas bonitas aí nesse coração. É isso? É verdade, sim, Darcy. É verdade. Aliás, não é crochê. É tricô pra crianças recém-nascidas. Cazaquinho, chapaquinho, chales. E faça brilho durante a noite, enquanto eu assisto o seu programa. É, coisa boa. Então, você fica assistindo o programa e ao mesmo tempo fica fazendo alguma coisa, alguma atividade. É isso? Tem 79 anos, está aposentada, de bem com a vida, feliz, ama a Rede Vida, ama o programa conta comigo. Então, eu quero saber o seguinte, tem alguma intenção no seu coração que você queira que, nessa grande corrente de oração que a gente tá formando aqui, tem alguma intenção no seu coração que você... Pode falar. É que você tá ouvindo pela televisão, por isso que... A gente tá dando melê. Primeiro, eu quero falar pra você, Darcy, que... Primeiro, eu quero falar pra você que... Você tá falando paz, paz hoje, né? Que o seu programa é muita paz. Você é o transmissor dessa paz, Darcy. Você já transmite essa paz. Que bom. A gente sente mesmo essa paz com vocês. Que bom, meu anjo. E ali é onde eu trabalho, é assim. A gente faz as coisas pras crianças. São as crianças com a síndrome que dá escola e é clínica pra essas crianças. Então, tem as crianças que precisam fazer natação e vão pra natação, fazer exercícios. Tem as do cavalo, tem a cavalaria. É muito grande. Sim. Chama-se senha. Não é praticamente um hospital. Tá. Tem 483 crianças. E ali já começa o café da manhã, às 7 horas, a primeira sala dos pequeninos. E vai por sala, vai crescendo até chegar nos adultos. Muita gente, maravilhoso. E eu tô muito feliz. Lá eu sou um... Eu me puse o nome de tapa-buracos. Se precisar de alguém na cozinha, eu tô na cozinha. Se precisar de alguém no tricô, eu tô no tricô. Se precisar de alguém no bordado, eu tô no bordado. E assim. E eu tô levando essa vida... Faz um ano e dez meses que eu fiquei viúva. Tá. E pra não ter essa solidão, eu fui procurar o que fazer, Dalky. Que legal. Felizmente... Falou tudo agora. Eu assisto muito a Rede Vida o dia inteiro. Sim. E eu encontrei o teu programa. Ah. Então é nessa hora, enquanto tem o teu programa, maravilhoso. Você é maravilhoso, Dalky. Eu tô muito feliz em poder falar com você. Eu tenho uma pergunta pra você aqui, ó. No livro da vida, tem uma pergunta pra você. Pode ser? Pode ser, sim. Então vamos lá. Aqui tem um monte de pergunta, né, Holyfield? Vamos perguntar alguma coisa para a dona Dirce. Vamos saber da vida dela, né? Ela tem experiência, viu? E se viu, ficou viúva e a partir dali, bola pra frente. Vamos tocar a vida. Opa! Vamos lá. Se você tivesse que aconselhar alguém que chegou aos 50, 60 anos de idade, entre 50 e 60 anos de idade, o que é que você diria a esse alguém? Você com seus 79 anos de vida, o que é que diria a essa pessoa, aconselhando? Olha, agora esteja atento a isso. Ou então, ó, aqui vai uma dica. Qual é a dica da Dirce? Eu não tô ouvindo, Dalky. Ah! Não tá ouvindo? Não tô ouvindo. Opa! Ih, não tá mais ouvindo, então? Ah, eu fiquei tão curioso. Eu queria saber, você nos seus 79 anos, pra alguém que tá com 50 anos, 52, 53, o que será que você diria a esse alguém? Você vai deixar a gente assim, nessa curiosidade? Não tá ouvindo mesmo, Diz? Não tô ouvindo nada. Ah, meu Deus! Então, ó, então, o que é que vocês diriam a alguém, por exemplo, mais novo que vocês? Ah, agora é você que vai dizer. Mais novo que vocês? O que é que vocês diriam? Eu vou pegar o desapega como uma fonte de inspiração. Tudo passa, tudo passa. Eu contaria pra essa pessoa o quanto que a maturidade é boa, porque a gente vai se dando conta de tantas coisinhas que a gente fazia a questão e que não precisa delas. Não são tão importantes assim. Não são tão importantes, elas vão ficando. Boa. E a nossa vida vai ficando com mais sentido, mais central. Não, ele tá falando, eu não estou ouvindo. Ah, pera lá. Vamos ver agora. Diz-se, voltou a ligação aí, tá ouvindo agora ou não? Não, eu tô ouvindo só você falar o que ele tá falando ali na televisão. Eu não tô ouvindo. É mesmo? Não tá ouvindo? Nem eu não tô ouvindo, eu não tô ouvindo. Itchá! Então vamos fazer o seguinte. Ó, tá muita confusão já. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Agora você só vai... Vamos ouvir aqui o Laércio e depois você vai olhar aqui as bolas coloridas. E vamos ver se você vai ganhar presente ou não vai ganhar presente. Laércio, conclui então. Desapega. Algumas coisas não são tão importantes. A maturidade traz... A maturidade traz a possibilidade de ficarmos com o que é essencial. Boa. Nós vamos nos centrando naquilo que vale a pena com o tempo. E tantas dessas coisas que a juventude faz brilhar e nos encantar. É bom pra fase, mas não vale a pena ficar apegado. Eu diria uma coisa pro jovem. Jovem, conheça a sua pessoa, quem você é. Aí, ó. O que você gosta de fazer, o que você gosta de fazer, o que te realiza e tenha coragem de ir atrás do que te realiza, do que te faz feliz. Não deixa a vida ir levando, não. Se conheça. Vai lá no fundo. Quem sou eu, né? O que eu gosto de fazer, o que me deixa feliz, o que me realiza. Vai fundo. E não pare, não. A vida, ela é maravilhosa. Tem muitas coisas pra você viver. Ó, isso que a Glória tá falando também é fundamental, hein? Tem gente que fica também só se lamentando, dizendo que não dá certo. Comigo eu acho que não vai. Pra mim tudo é difícil. Ô, chorãozinho. É pra você que eu tô me dirigindo agora, hein? Para com essa história de contar história triste e repete, repete. Eu tive umas tias assim. Sabe o que eu tive? Bom, mas assim, o que... Tudo era triste. Ai, meu Deus do céu. Ai, minha cabeça que dói. Ai, meu pé que não sei o quê. Meu Deus do céu. Era tanta tristeza. Eu digo, meu Deus, mas não precisa viver assim. Todos nós temos as nossas dores. Algumas são físicas. Outras são emocionais. Outras são espirituais. Olha, todos nós temos, lá no passado, aquela mágoa, aquele ressentimento. Todos nós, se quisermos, dá importância. Ou você vira a página e vai tocando pra frente. Vamos pra frente. Ou vai ficar contando aquela dor, ruminando, sabe? E conta de novo. Pra ver se alguém tem piedade. Aí, parece que as pessoas não estão dando mais importância. Você carrega nas tintas. Mas eu sofri muito. E aí, não tá impactando. Aí, então, ou muito se torna ainda mais intenso, né? Mas é muito mesmo. Não. Para, vai. Ó, todos nós temos dificuldade. Todos nós temos problemas. Todos nós temos momentos difíceis. Mas eu quero você forte, firme, em pé. Eu quero você vivo nessa madrugada. O que tem de gente caminhando de um lado pro outro? Parece um zumbi. Não tem mais alma, não tem coração, não tem nada. Não consegue dar um sorriso leve. Não consegue ter uma palavra boa. Não consegue estender uma mão pra ajudar alguém. Só pensa em si. No sofrimento que tem. Passa por esse mundo sem trazer o perfume bom. Aquele perfume que cativou Santo Agostinho. Passa por esse mundo sem ter um abraço. Sem dar um abraço. Ninguém quer me abraçar, dá um cinto. Olha, se eu fosse esperar... Hoje é mais fácil, porque eu tenho um programa de duas horas na televisão, em que eu abro os braços. Então, eu ando na rua, a turma já vem assim. De braço aberto. Mas quantas vezes, solidão, sozinho, chorando ali, no silêncio do quarto. Ah, só Deus e eu sabemos o que já vivemos. Só Deus e eu. Então, eu só quero dizer pra você que está me acompanhando. Não tenha medo da vida. Não tenha medo das suas emoções. Não tenha medo nem mesmo de sofrer. Porque, olha, eu já vi tanta gente querendo economizar na vida. Não, não posso fazer isso, porque aí eu acabo me arriscando, não sei se... Olha, sente vontade de, aos 79 anos de vida, arregaçar as mangas e falar, vamos ser voluntária no hospital. São crianças com síndrome de Down. Arregaça as mangas, vai pra luta. Ah, não, mas 79, 80, já no beirão dos 80. Ficar aqui em casa mesmo. É, eu fico aqui chorando minhas mágoas. É uma opção. Eu não quero ver você fazendo a opção da morte. Eu quero você optando pela vida. E a vida se faz com coisas concretas. Gestos concretos. Meus amigos, daqui a pouquinho tem Maria Passa na frente. Eu só quero dar um recado também, ó. Esse programa que existe, faz bem? Faz bem, tô lendo aqui, ó. Eu trabalho na noite, Dalsides, como porteiro. Eu tenho a graça de ficar assistindo esse programa. Você é minha companhia. E tô vivendo um momento complicado. Mas quero dizer o seguinte, ó, Dalsides. O meu trabalho está ameaçado aqui na empresa. A empresa pode nos cortar, corremos esse risco. Mas eu confio. Eu estava sem condições algumas de falar. Mas eu ainda quero falar com você ao vivo no seu programa. Ô, meu bom irmão. Vamos pedir, ô Gilberto, que Nossa Senhora passe na frente, né? Que Nossa Senhora cuide. Às vezes a gente fica com um monte de medo, medo disso, disso, daquilo. Depois, passaram... Vejam os medos que você tinha cinco anos atrás. Muitos deles se perderam aí pelo caminho. Você fala, nossa, mas por que tanta noite sem dormir? Por que tanta madrugada chorando? A vida foi se ajeitando, foi passando. As coisas foram dando certo. Da cidade de Ubá, em Minas Gerais. Meu filho Lucas sofreu um acidente grave de moto. Eu implorei a Deus a misericórdia e a salvação. No leito da UTI, enquanto os médicos diziam que ele não estava reagindo, eu dei um abraço no meu filho. Conversei com Deus. Ah, falei com ele. Você acredita? Os batimentos cardíacos subiram. Ele se mexeu, abriu os olhos, chorou. Aí os médicos me tiraram de lá. Esse é o meu testemunho e o meu pedido de agradecimento. Jesus está aqui. Daucides, não deixemos nunca de ter fé e de acreditar que o médico dos médicos é o Senhor. Uau! Já vou colocar na caixinha de oração. Deixa eu ver aqui, ó. Mais mensagens aqui. Vamos ver. Primeira vez que assisto, estou amando. Engraçado, como nessa noite tem um monte de gente pela primeira vez. Michele e marido Carlos. Nós também somos pela primeira vez, estamos amando. Pela primeira vez. Vemos teu programa todo dia, tem nos ajudado, Daucides, a restabelecer o nosso casamento. Que graça, gente. É a Michele e o Carlos. Daucides, olhe por nós com carinho. Nossa, esse programa está demais. É um transmissor de esperança, de paz. A Edna está falando. A Nair Laurindo de Laje, Santa Catarina. Daucides, manda um recadinho para minha mãe. Ela está ansiosa e esperando você dar um abraço nela. Elenir Carneiro de Camboriú, Santa Catarina. Está mandando o abraço para a Nair. Dona Nair, ao som de Laércio Oliveira. Uma canção que, ó, significa isso, ó. Deus é bom, viu? Pode acreditar nisso. E esse abraço, ó, chega até o seu coração agora. Beijo. Não há Deus. Não há Deus. Não há Deus. Tão grande como tu. Não há Deus. 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 Tão grande como tu. Maior que os meus problemas. Maior que os meus fracassos. Maior que a minha aprovação. Mesmo se estou ferido. Mesmo se estou caído. Mesmo se estou caído. Me sustenta pela mão. Não há Deus. Não há Deus. Não há Deus. Tão grande como tu. Não há Deus. Não há Deus. Não há Deus. Tão grande como tu. Maior que os meus problemas. Maior que os meus fracassos. Maior que os meus fracassos. Maior que a minha aprovação. Mesmo se estou ferido. Mesmo se estou caído. Me sustenta pela mão. Não. Não há Deus. Não há Deus. Não há Deus. NÃO HÁ DEUS. TÃO GRANDE COMO TU. NÃO HÁ DEUS. NÃO HÁ DEUS. Não é Deus tão grande como tu Quero agora levantar Minhas mãos e te adorar Derramar meu coração no teu altar Tua morte me salvou Teu amor me faz vencedor Não há Deus Não há Deus Não há Deus tão grande como tu Não há Deus Não há Deus Não há Deus Não há Deus tão grande assim Olha, uma madrugada realmente especial, hein? Uma madrugada de fé, né? Uma madrugada de tomada de consciência Eu agora não sei se eu vou no verde e se eu vou no azul Tá quase chegando o horário da nossa novena Maria passa na frente Mas eu tô sentindo desejo de, assim, responder mais uma dúvida Aproveitando os nossos conselheiros E agora? É verde ou é azul? Escolhe você agora Azul Azul Eu tô com vontade do verde, mas foi no azul É? Então vai no azul Não sei Eu fico imaginando esse alguém Que nos escreveu Echa É a Maria É aqui de São Paulo D'Aucides O meu marido me deixou por outra Há seis meses Mas eu não esqueci do meu marido Eu ainda tenho esperança dele se arrepender E voltar Eu oro dia e noite Pra ele voltar Eu casei pra sempre, D'Aucides Eu não me casei pra me separar Meus filhos brigam comigo E dizem Segue em frente, mãe Esquece o pai Eu estou agindo errado Em ter esperança Maria Aparecida de São Paulo É Maria Quem não tem esperança Quem não sonha Só quem já morreu Você tá certíssima em ter esperança Eu até diria mais Alarga Desapega Não é? E cresce nesse amor Ama sua família Ama seus filhos Ama seu esposo Mas não fique fechado Mas não fique fechada só a ele Veja todo o fruto Que vocês têm Porque ele faz parte disso Mas que você tem Que é seu fruto Que é sua parte Que é seu dedicar Seu gastar-se Então Se alegre com os frutos Ame o que você tem nas mãos Valorize aquilo que foi construído Usufrua daquilo que você tem Muitas vezes a gente olha Só por uma fresta Só por uma parte Só por um aspecto Abre os horizontes Deus nos enriqueceu Deus te enriqueceu Tem uma história linda Tem um caminho percorrido E nesse caminho tem vários frutos Como o programa todo tem falado Em frente Vamos em frente Vamos em frente Esperando Amando E aquilo que Deus Tem para nos dar Ele nos dará Tanto para o seu marido Quanto para você Vale a palavra de Galatas 6 Aquilo que o homem Aquilo que a pessoa Semear É isto que ela colherá Você está semeando amor Você vai colher amor Então apenas Vai mais fundo ainda Alargue esse horizonte E você vai ver que coisa linda Deus fará na sua vida Glória Está dito tudo Está dito tudo Está dito tudo Porém eu acho assim Que ela não pode parar Nesse desejo De voltar com o marido E deixar de viver outras coisas Deixar de O Laércio falou De seguir em frente A esperança faz parte da nossa vida Mas a gente não pode Parar nisso E o que o Laércio falou E deixar tudo em volta Congelar Cristalizar É Cristaliza E meio frozen Parei tudo Fiquei congelada Porque você tem a sua vida Para tocar para frente Você tem filhos Você tem família Viva a esperança Espere em Deus Reze Se for da vontade do Senhor Se for possível Um dia Eu acompanhando um programa De ensinamento Lá na Canção Nova E aí veio uma pergunta Assim Sabe E eu fiquei esperando Para ver o que a pessoa Ia responder Uma pessoa de renome E aí Ela Ela foi bem dura E ela Ela foi dura E ao mesmo tempo Ela falou Faça tudo O que for possível Mas Chega numa hora Se não tem mais o que fazer Siga a sua vida Então ela foi assim Bem Firme com a pessoa Para a pessoa Não ficar parada Paralisada Ali Porque Para Deus Tudo é possível Mas não pare a sua vida Continue Continue rezando Continue na esperança Deus é fiel E Ele Tudo pode E eu vou colocar agora aqui Essa intenção Esse caso Aqui E o que vocês falaram Eu acho que assim De uma delicadeza De alma Porque Ao mesmo tempo Que vocês falaram Cultive sim A esperança Pede a Deus Esse presente Da volta Dele Confia Confia E continua confiando Só que vocês colocaram Uma coisa Que é fundamental Não perca A sua dignidade Sabe alguém Que fica com O pote Assim Pedindo Por favor Volta pra mim Volta pra mim Não, não Se é pra voltar É você inteira Nessa relação Não submissa É você inteira Então Cultive a esperança Peça esse presente A Deus É seu direito E é louvável Que assim O seja Mas nesse caminho Não deixe De viver Não deixe de viver Significa Viu A senhora A senhora Que falou comigo Anteriormente Eu na Dirce Dirce Que Falou 79 anos Ela havia Ela perdeu o marido Tá fazendo Alguns meses Gente Eu já vi gente Que perdeu o esposo E até no caso mesmo Assim De morte Ele faleceu E que parou A vida Não fez mais nada Não saiu mais de casa Não conversa mais Com as pessoas Não Esse alguém Já tá lá Na glória De Deus Agora A você Compete Seguir em frente Com a sua vida E eu já vi Gente Que nesse momento De luto Reencontrou forças E disse Eu vou sim Fazer trabalho voluntário Eu vou ver se Algum dos meus filhos Tá precisando de alguma coisa Eu vou ver aqui Na minha comunidade Como é que eu me envolvo Mas Não se entregue Não sente a beira do caminho E ache que acabou Seja num caso De separação Seja num caso De falecimento De morte De alguém Que você ama O risco Da depressão Aí é muito grande O risco Da pessoa Entrar em depressão E a vida É É viver Olhando pra frente Eu quero Já preparar você Que em três minutos Começa A nossa novena Maria passa na frente A gente Natan Tem mais alguém Pra falar Não Tem alguém Mas vamos deixar Pra amanhã Pode ser? Então Deixamos pra amanhã Podemos Mais uma música Pra preparar o coração E aí então Nós vamos pra nossa novena Novena Nossa Senhora? É Venho aqui pra te adorar Tua graça alcançar Teu amor Teu amor me envolve Esperei tanto Pra estar aqui Contigo agora Eu vou sumir Plenitude no amor Plenitude no amor Empera nesse lugar Empera nesse lugar Com teu sangue Senhor Senhor Venho aqui pra te adorar Venho aqui pra te adorar Esperei tanto pra estar aqui, contigo agora eu vou sumir, plenitude no amor, teu povo aqui se reuniu, tua graça espera alcançar, impera nesse lugar, com teu sangue, Senhor impera, impera nesse lugar, com teu sangue, Senhor impera, os anjos estão aqui, pro teu amor manifestar, com os anjos eu vou cantar, pro céu, tomar este lugar, impera nesse lugar, com teu sangue, Senhor impera, impera nesse lugar, com teu sangue, Senhor impera, impera nesse lugar, com teu sangue, Senhor impera, impera nesse lugar, com teu sangue, Senhor impera de graça, hein? Que momento de graça, momento de bênçãos, graças e bênçãos gente, eu estou recebendo aqui, tantas mensagens bonitas, gente de outras religiões Alcides, uma palavra pra você, não é católica para mim é bom passar pela aprovação, diz o Salmo 119 ó meu anjo, não tem uma noite que alguém, de alguma religião, diferente da religião católica impressionante, toda noite eu tenho um presente alguém chegando de outras religiões e fazendo um afago, um carinho quer rezar comigo, quer um trechinho da palavra de Deus muito obrigado, muito obrigado pelo carinho muito obrigado olha o Francisca Francisca Pacheco acabou de entrar em contato com a gente é do Rio Grande do Sul ela disse que recebeu o kit hoje a caixinha com água benta disse que está super feliz aí você que está em casa e fala se a água benta vai chegar vai vai chegar a água benta tudo aqui na Rede de Vida é muito simples, né? então, ó quem recebeu, Natan? Esther? diz que a Esther está toda feliz que recebeu também gente recebeu o boleto também disse que está super feliz a Esther ó gente eu vou pedir mesmo olha eu não tenho vergonha nenhuma de pedir nem um real é pra mim nenhum então, ó eu estou pedindo por um projeto que eu acredito Juntos Pela Vida se você recebeu este esta cartinha aqui, ó é sinal de que você é o novo benfeitor da Rede de Vida tá vendo? ó você é o novo benfeitor da Rede de Vida esse é o sinal e aqui, ó é pra você passar num banco e fazer o pagamento tá vendo? ou pode fazer também pela internet, né? mas se você recebeu este boleto eu vou pedir que você que você faça o pagamento tá quase chegando o fim do mês e o fim do mês você sabe o que isso significa também, né? vai tudo ficando apertado e o negócio ah meu Deus do céu tá chegando o fim do mês então, ó se você recebeu amanhã procura ir fazer o seu depósito segunda coisa você aí recebe a caixinha com água benta com mais um presentinho surpresa e você também recebe esse carnê e na verdade é um boleto não sei como é que chama isso como é que chama isso é é o né? e aí você vai receber na sua casa é é sinal de que também você a partir do momento que você recebe esses boletinhos você vai mês a mês ajudando a gente a manter esse programa aí você me diz Alcides faço isso com muito carinho com muito gosto que eu tenho ouvido isso gente é de assim tocar o coração mesmo então eu venho pedir pra você mão estendida mesmo ajude a manter esse programa no ar ajude a gente a levar Padre Márcio lá pro santuário levando todos os nomes dos benfeitores e eu prometo que neste nesta sexta-feira de sexta pra sábado este terço aqui vai ser para um benfeitor é esse aqui ó que eu tô usando a semana inteira vai ser pra um benfeitor que ligar nesta semana então se você ligar agora 0 operadora 11 42 10 03 70 esse é o telefone pra você se tornar o novo benfeitor da rede vida se você ligar agora você amanhã vai receber da rede vida um telefonema explicando tudo direitinho pra você e o seu nome estando quem sabe você vai ser né aquele escolhido para este terço ser presente pra você um um benfeitor vai receber de presente na sexta-feira então ligando agora você poderá ser o escolhido na sexta-feira vamos fazer o seguinte vamos a nossa novena pode ser? vai ó eu vou mostrando algumas fotos e nós vamos rezando juntos tá? nós vamos pedindo pelas suas necessidades pelas coisas que estão no seu coração pede a Maria Maria passa na frente Nossa Senhora Mãe de Deus e Nossa Mãe e tenha seda por nós Mãe pede ao seu Filho Jesus que mande o Espírito Santo pra que possamos ver claramente o caminho a seguir e nesse momento eu vou pedir que Maria passe na frente daquela dificuldade que tá pesando na sua vida quando tudo tá difícil eu vou pedir até ao Laércio que pegue o violão nesse momento e já vá preparando com a canção os nossos corações e eu vou pedindo que desçam bênçãos e graças Maria passa na frente é essa oração que eu quero fazer até vou pedir pra Juliana também que já prepare a oração Maria passa na frente pra que a gente possa fazer juntos você que tá em casa vamos fazer juntos a oração Maria passa na frente se você tem um bilhetinho um papelzinho escreva nesse momento qual é o pedido que você quer fazer a Nossa Senhora a oração Maria passa na frente Maria vai abrindo portas caminhos vai abrindo corações restaurando vidas Maria passa na frente porque quando a mãe vai à frente os filhos protegidos vão atrás tu tens poder para isso mãe cuida de tudo que tá ao nosso alcance vai terminando com as dificuldades arrancando do coração as tristezas as tentações mãe tira os meus filhos de toda e qualquer perdição passa na frente cuida de todos os detalhes vai abrindo o coração de cada um dos seus filhos vai abrindo portas caminhos eu te peço mãe passa na frente vai conduzindo levando ajudando curando os filhos que mais precisam de ti ninguém pode dizer que ficou decepcionado depois de ter chamado invocado a tua presença com o poder do teu filho mãe tudo é possível tudo é possível faço esta oração pedindo a tua proteção Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém e agora para você que está se sentindo assim triste você diz Dalcides minha vida parece tão sem graça eu quero rezar com você a oração do Papa Francisco para arrancar a tristeza do coração Senhor Jesus Tu conheces a minha tristeza a tristeza que invade o meu coração Tu sabes a origem dessa tristeza eu te peço que coloques tuas mãos nas feridas do meu coração hoje eu te peço que tua graça restaure a minha história para que eu não viva escravizado pela lembrança amarga dos acontecimentos dolorosos do passado eles já passaram não existem mais eu te entrego tudo aquilo porque passei tudo aquilo que já sofri eu quero me perdoar e perdoar aqueles que me ofenderam que me fizeram o mal a fim de que a tua alegria comece a fluir em mim toma a minha existência toma a vida das pessoas a quem amam com todos os nossos sofrimentos com todas as nossas necessidades e que com a ajuda do teu poderoso amor cresça em nós a virtude a virtude da alegria ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém que a santa cruz seja nosso guia nossa fortaleza nossa esperança ó maria concebida sem pecado rogai por nós em nome do pai e do filho e do espírito santo amém 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 ufa deu uma paz não deu é essa paz que eu quero que permaneça com você glória muito obrigado obrigado a você foi ótimo o convite foram verdadeiros presentes mas um presente para mim um presente para mim presente para nós com certeza muito especial se alguém por exemplo quiser levar a sua palestra a palestra de glória o encontro o e-mail o e-mail nosso é laercioegloria arroba gmail ponto com e o telefone é e pelo próprio e-mail pode depois pedir tem o telefone não é isso? é olha lá laercioegloria arroba gmail ponto com mais fácil que isso é impossível fala comigo mesmo pronto e você responde todos eu respondo e sou rápida um beijo no coração de vocês obrigado um beijo na família e ó fica na paz tenha certeza de uma coisa amanhã 11 horas da manhã eu vou estar aqui pela rede vida as 4 horas da tarde aqui pela rede vida a meia noite no conta comigo então são 3 possibilidades de nosso encontro acontecer a partir de agora né então no dia de hoje 11 horas da manhã 4 horas da tarde 2 horas da madrugada 3 opções e eu venho pedir ó já terminando o programa mesmo antes da canção final se você pode faça um telefonema agora 0 operadora 11 42 10 03 70 esse é o telefone pra você se tornar um novo benfeitor quem sabe na sexta-feira eu vou ter a alegria de anunciar o seu nome ganhando esse terço aqui um benfeitor quem sabe vai ser dessa madrugada 0 operadora 11 42 10 03 70 beijo no coração fique na paz tchau preciso de ti 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 pra ser feliz preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti